Mais um treino e mais dor de cabeça para Flávia Araújo definir o time que começará jogando no sábado. Pelo menos a metade do elenco está no departamento médico com virose. Fora os suspensos, com o terceiro cartão amarelo. É ruim até para o professor, né? Chega um dia um está com a virose, no outro dia o outro está com outra, machucou igual o Berga agora. Mas o elenco é grande, o professor confia nos meninos da base se precisar. É trabalhar todo mundo, se está aqui no clube do Remo, uma hora tinha que aparecer a oportunidade e vai ser na hora dessa, no clássico. Leandro até tentou ficar em campo, mas no segundo período não deu. A virose ainda incomoda. Joguei a metade no coletivo, fiquei triste um pouquinho pelo Zé Antônio, a nossa zaga estava muito desfocada e o Zé Antônio agora doente. Mas de mim, se Deus quiser, estou sábado e vou brigar pela sua vitória. No treino, Flávio Araújo manteve o esquema 3-6-1, com Diego Capela e Ramon no setor de criação do time. Dois jogadores de qualidade, o próprio Ramon está chegando na sua forma física ideal, vai ser muito bom para mim. Até vocês viram no coletivo, ele me deixou de cara do gol aí. Eu ficar atento, fazer bom o facão ali na gira do futebol, para mim sair na cara do gol, que é dois jogadores de qualidade. E o atacante azulino está sendo cobrado. Para sábado, a promessa de gol. Tenho que voltar a marcar, estou vários jogos sem marcar. Tenho que dar a minha vida ali na frente, se caso for para ficar sozinho, vou brigar lá na frente. O que o professor botar aí, eu estando entre os 11, para mim está perfeito. Na defesa, também teve novidade. Com a ausência de Zé Antônio com virose, Ian e Gabriel treinaram como titulares e foram elogiados por Henrique. Já estão treinando com a gente desde a pré-temporada. Participaram da Taça São Paulo, já tem um pouco de cancha, já tem um pouco de experiência em estar jogando. Não no profissional, mas na equipe de júnior. É diferente, mas se o professor colocou eles, é porque eles têm totais condições. Tem a confiança do Flávio e tem a nossa confiança também. Continuar nessa humildade, simplicidade, trabalhando forte, que as oportunidades vão aparecer. E eu vou estar preparado porque venho treinando desde o início do ano. Como se vê, os azulinos, aos poucos, vão montando quebra-cabeça. E uma peça importante foi convocada, o torcedor. O apoio da torcida, já que no outro repá, a confiança estava aquilo, no sábado, às 6 horas da tarde, muita gente trabalhando, mas vão dar um jeitinho, vão lotar o nosso lado ali, se Deus quiser, para a gente fazer um bom jogo, que o apoio dele vai ser fundamental para a gente.